Eu nem imaginava que a gente iria se encontrar Mas você entrou na minha vida e agora A gente não se larga mais, a gente não se deixa mais O seu olhar bateu no meu, a sua boca na minha boca E quando a gente viu, estava apaixonado Eu não sei mais o que vou fazer, só quero te amar Amar, 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 amar Encosta sua boca na minha boca, o seu olhar no meu A gente se amando lá em casa E quando eu te abraçar e te beijar Daquele jeito Vem pra mim, vem pra mim, vem O seu olhar bateu no meu, a sua boca na minha boca A gente se amando lá em casa E quando eu te beijar e te abraçar Daquele jeito Vem pra mim, vem pra mim, vem O seu olhar bateu no meu, a sua boca na minha boca A gente se amando lá em casa E quando eu te beijar e te abraçar Daquele jeito Vem pra mim, vem pra mim, vem 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 Legenda Adriana Zanotto